E agora na ginástica eu aprendi muitos exercícios difíceis e a cada dia eu espero mais. O objetivo do nosso projeto é desenvolver a ginástica em Londrina e descobrir novos talentos. Assim como as ginásticas 5 vezes campeãs pan-americanas que saíram do nosso projeto e estarão nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Vamos juntos, eu sou mais forte!